né? É. Aqui, ó, o pezinho de quiabo. Tá grande já, né, Fim? Tá quase um quiabo, aqui o outro. E o pezinho de feijão, ó, já tá... Tem umas bargeszinhas, né, de feijão. Aí, lentos. Ô, amor, isso aqui parece que já tá quase bom pra tirar, né? Aí, ó. Olha. Aí tem aqui, ó. Outro pezinho de quiabo aqui, ó. Aí, pra cá, vem. Aí, meu pezinho de hortelã. Hortelã. Tá lindo, aí. Quiabo. Essa é minha plantaçãozinha. Mais quiabo, mais pé. Mais quiabo aqui, os pezinho de mamão. Olha o outro pé. Tá guardando. Também. Aí, tá tendo essas canas aqui, né? É. Ela pegou, já tirou dela, né, Fim? Já. E pé de mamão que tu plantou, ó. Pois é, ela tá grande pra mim. Pézinho de cajá. Pézinho de cajá tá grande. E essa planta, essa rosinha aqui, eu tirei ela, aí eu plantei. Olha o que ela tá. Ela tá nascendo. Ela tá crescendo outra. E esse aqui? Pézinho de pava. Pézinho de pava. Pézinho de pava. Daqui um dia tem pava, né, amor? É. E aqui, meu pezinho de puxar. Puxar. E aqui pra baixo. Os pezinho de berinjela, né? É. E ali, o pezinho de mamão. Pézinho de mamão. Que já tá com mamãozinho, né? Uhum. Aqui já tá ficando de tardezinha. Já tá dando seis horas, já. Ó, ó esse céu maravilhoso, galera. É aqui. E pra cá. O pé de goiaba. Tem o pé de goiaba. Tem as plantinhas dela, que é... Que eu consegui. Tem umas plantinhas. Aí eu botei nesse jarrozinho. Ó esse céu, galera. Céu do mareão. Nosso lugar. Né, amor? É. Que céu maravilhoso, olha. Tá ficando de tardezinha. Ó o pé de fava. Do Carlos. Tá bonito, Carlos. Tem goiaba. Não dá. Aqui já tá ficando muito tarde. Se inscreva no canal. Dê like. Compartilhe com os amigos e família. Tchau.